Estimados Conterrâneos, Amigas e Amigos, A Roda do Tempo deu mais uma volta de 365 dias e eis-nos novamente no Natal. Seguindo uma ancestral tradição cristã, celebramos o Renascimento da Vida, a Concórdia e o Amor ao Próximo. Vivemos tempos em que, no dizer de Charles Chaplin, pensamos demasiado e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade do que de máquinas, mais de bondade e ternura do que de inteligência. O Natal concede-nos, pois, esta oportunidade de renovação da esperança, na incerteza dos dias difíceis que vamos passando. Foi a pandemia primeiro, depois a seca e com ela os incêndios e, como se fosse pouco, agora há guerra. Mas e há das dificuldades em tempo tão curto, que nunca nos esqueçamos de quem mais precisa de nós. Apesar de tudo, não nos vergamos à desgraça. Continuamos aqui, com esta firmeza beirã, na resistente teimosia de quem foi talhado na natureza granítica das nossas serranias, que vento algum ou tempestade consegue derrubar ou quebrar. Aos que, nesta época festiva, nos visitam, damos as boas-vindas e desejamos uma ótima estadia. Se vai andar na estrada, olhe por si e pelos outros. Seja responsável e prudente para que a festa não se transforme em tragédia. E porque esta é uma quadra de celebração da família e dos amigos, a todos, aos que geograficamente estão próximos e aos que se encontram dispersos pelo país e pelos quatro cantos do mundo, a todos, expresso o meu desejo de um feliz Natal, um próspero ano novo e uma vida cheia de paz e venturas. Legenda Adriana Zanotto